É tudo o que eu consigo sem vomitar. Não era isso que eu esperava quando você disse que ia rotar o pi. Alguém falou em pizza? Eu não sei o que é mais assustador. Os palhaços do banheiro ou a mulher que colocou eles lá. Tudo o que eu sei é que ela enche o Fusca sozinha. E esse é o palhaço que saiu de dentro dela. Eu não estava afim de vir aqui. Mas esse está sendo um dos melhores dias de ação de graças que eu já tive num bom tempo. Pra mim também. Oh, o Howard disse que vocês estão debochando dele o dia todo. Vocês vão pedir desculpas agora. Ela é tão pequena. E ela fica engraçada quando está com raiva. Muito bem, mocinho. Você deve desculpas ao Howard e à Bernadette. Eu acho que tem razão. Me desculpem pelo meu comportamento. Eu tomei álcool e ele me deixou indelicado. Não esquenta com isso. Obrigada. Ela não é ótima. Oh, Sheldon. Vai lá pegar umas cervejas pra gente. Não. Eu amo. Ei. Boa. Nossa. Ei. Boa. Obrigado.